Fala moçada! Beleza? Estamos aqui, onde? Chegando aqui em São Carlos, São Paulo Vamos entrar aqui em sentido centro Já conheço a cidade, já tenho um vídeo no canal sobre a cidade E vim pela segunda vez, acho que é a terceira, eu acho Aqui para trás ficou o Austin Luiz, a rodovia Que vem de para trás, para baixo, Rio Claro Me seguindo aí, Araraquara, São José do Rio Preto E assim vai, subindo São Carlos, é uma cidade bem grande, viu? Maior de que Araraquara Tem 256.915 habitantes Isso segundo a estimativa do IBGE de 2021 E 21 Vou mostrar um pouco aqui da cidade Cidade parece ser bacana, assim, porque já uma vez Dá um olhado nela Cidade grande De média para grande, né? Cidade forte Opa, o cara resolveu entrar rapidamente Sem ligar o pisco Ali tem um, parece uma cúpula Não sei se é um ginásio Geralmente ele vem de fora, assim, tem muitas coisas E eu não sei o que que é, né? Por exemplo, aquilo ali eu não sei o que que é Não tem como eu pesquisar agora, assim, não Dirigindo Parece um ginásio Alguma coisa Vamos descer aqui em sentido centro Aqui é a Avenida Doutor Gemando Feio Tá feio aqui, não sei se tem algum outro nome Pontinho, pontinho A cidade aqui é um importante centro industrial Tem a economia fundamentada Fundamentada e se destaca na produção de cana-de-açúcar, laranja, leite e frango O seteiro econômico aí, bem, bem forte E aqui tem algumas multinacionais, né? Volkswagen Faber-Castell Faber-Castell de material escolar, né? Lápis Fábrica Lápis Bem conhecida essa empresa Então, ou seja É uma cidade boa pra trabalho Cidade que tem muita indústria, assim É bom Penso eu, né? Tem os interiorzinhos que geralmente não tem nada E é mais difícil O pessoal sempre fala Não acha trabalho Não tem indústria próxima Geralmente cidades que tem indústria Aos arredores É muito boa pra trabalho A cidade parece que é limpa, né? Até então Não tô vendo Muito lixo nas beiras Calçada que tem cidade que é cheio de lixo na calçada Nas bordas, assim, ó Dos meio-fio O asfalto como a maioria Até bom, mas tem aqueles remendos Aqueles remendos que eles fazem Acho que aqui em São Paulo Na região de São Paulo Tem acho que umas três cidades É verdade que o asfalto É... Pra maioria das ruas O asfalto é muito bom Sem buraco Sem essas remendas aí Esses cortam Depois tapa aí o buraco mais ameno E deixa que eles ressalto Aí não fica bom Esse aqui é um supermercado Esse aqui é a Avenida Comendador Alfredo Comendador da novela, será? Até o nome é igual Apesar que eu não assisto novela, né, mas A gente vê Aqueles tape, velho, lá Que fica passando Isso daí tem bastante árvore Aqui tá melhãozinho Fizeram uma pintura recente aqui Nas ruas, ficou bom Vamos subir aqui nessa Itapare ali Itapare também? Não Ali o cara tinha que subir Ele parou A gente comei Comei com medo de subir Realmente eu quero até ficar meio cabreiro, viu? Você quer a rua Rui Barbosa Gostei de São Carlos, viu? Cidade bacana Gostei Aqui nesse meio central Tô vendo aqui pelo Google Maps Aqui é bem quadradinho as ruas Aqui vai, outra que sobe Outra que desce Tudo as quadradinhas, né? Bem certinho Geralmente os bairros mais afastados Que são mais desorganizados Essa questão da infraestrutura Que fazem Não é planejada Como se diz As ruas todas desigual Aquele Aquele negócio de louco Você que não é inscrito no canal aí Se inscreva Ative as notificações Comente alguma coisa Pro YouTube Dá aquela recomendada Pra nos fortalecer E deixa o like Que é importante Tem muita gente que assiste Mas não deixa o like Tem vídeo que tem Tantas visualizações Bem pouquinho Like Dá um like lá Dá um dislike também Se não gostar Fica a critério Da sua pessoa Gostei do sinal também Bem visível Quadradinho assim Bacana Tem um sinal Lá longe Coloca o bicho tanto Tonto Rapaz Caralho Consegue ver direito É terrível Mas aqui tem dois tipos Tem aquele ali também Aquele ali é bem visível também Aquele de LED Tem alguma cidade Tá com aquele antigo ainda Para parar dentro Se ele vai sair E vai Aqui tá vendo Uma pontinha Acho que da igreja Deve ser a igreja matriz Creio eu É uma igreja Vou descer aqui Vamos sair da rua Rui Barbosa E entrar na avenida Doutor Carlos Botelho É A cidade tem um estilo Das ruas um pouco mais largas Tem alguma cidade Que tá com aquele ar Mais antigo E tem as ruas Super estreita Aqui é um pouco mais larga As ruas Bem bacana O cara vai estacionar ali O Del Rey dele É o Del Rey? Não Esse é o Monza É o Monza Prime Academia Rapaz Que academia Top Isso é a academia Só dos Dos barão Do que tem cascário Fio Deve ser Eu não caio castro Será que é a academia Do Caio castro Não sei se ele tem academia Eu sei que ele tem um monte de empreendimento Aí pelo Brasil São Paulo Um monte de empresa Não sei se ele tem academia Eu vejo ele fazendo as propagandas de academia Talvez seja da rede dele Aí Creio eu Talvez seja Talvez não Esse cabicho é top É uma das mais top Que eu já vi por aí Na cidade que eu vou Caro Deve ser muito caro Essas academias sim Isso é pra galera da Alta sociedade Quem tem condições É bom fazer academia Quem não tem também Procura as mais baratinhas O ideal é exercitar Pra não ficar duro Aquele velho duro Essa aqui é a parte central Da cidade O centro comercial Creio Não sei se tem algum lugar Que tem mais setor de lojas É que acho que tudo faz parte Do centro Essa aqui é a avenida São Carlos Não sei se é a principal É uma avenida bem Larga Olha o sinal aí O quanto é bacana É que não fica por cima Gostei desse tipo Vamos entrar com a rua Bem aqui Parabéns aqui que eu vou fazer uma ligação aqui para uma pessoa, uma YBR aí, rapaz, é difícil a gente ver essas modinhas bem conservadas, beleza galera? Até daqui a pouco, até a próxima, fiquem com Deus, abraço, fui!